Música Nesta terça-feira foi aprovado o projeto que garante a pessoas órfãs e egressas de orfanatos prioridade nas etapas de seleção para os programas de habitação implementados pela CEAB, a Companhia Estadual de Habitação do Rio. Serão beneficiados candidatos com idades entre 18 e 29 anos. O texto recebeu cinco emendas e retornou para as comissões. As empresas concessionárias que atuam no Rio podem ser obrigadas a informar ao consumidor com antecedência de até uma hora dados que identifiquem os prestadores de serviços em residências. Nome completo, RG e foto do técnico devem ser encaminhados ao cliente por e-mail ou SMS. A empresa que descumprir a norma pode ser multada. A proposta do deputado Douglas Ruas altera um artigo da lei que obriga as empresas a atender em domicílio com hora marcada. O projeto foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Esse projeto viabiliza e proporciona mais segurança para os consumidores do estado do Rio de Janeiro. A gente tem o levantamento de inúmeros casos de roubo, furto praticado por pessoas utilizando uniformes se passando por funcionários dessas prestadoras de serviços. Então, com essa nova legislação, a concessionária vai ter que fornecer antecipadamente ao consumidor o horário em que vai ser prestado o serviço e a identificação dos funcionários que chegarão até a residência do consumidor. Isso garante maior transparência e segurança para os nossos consumidores aqui no estado do Rio de Janeiro. Rodovias e estradas sob a responsabilidade do estado podem ser vistoriadas a cada 12 meses para garantia de subsídios e elaboração de diretrizes que melhorem a infraestrutura e a pavimentação. Para a realização da vistoria pode ser criada uma comissão multidisciplinar que deve seguir um cronograma elaborado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do estado do Rio de Janeiro. Após a vistoria, deve ser elaborado um relatório detalhando a situação de cada rodovia e estrada e suas condições de tráfego. O documento vai ficar disponível no site da Secretaria de Infraestrutura encaminhado à Comissão de Obras Públicas e Comissão de Transportes da Alerje. O projeto do deputado Samuel Malafaia foi aprovado e segue para análise do governo. Tem que se fazer uma vistoria anual para dizer que pontos são perigosos. Por exemplo, a rodovia que liga Casimiro de Abreu a Friburgo é uma serra tremenda. Tem pontos perigosos. Por quanto tempo eu passo ali está sempre a mesma droga. Tudo ruim, sem acostamento. Isso é um perigo. Então, esse relatório vai propiciar que o governo saiba do que está acontecendo através de técnicos que entendam o assunto e que nós aqui também saibamos. Porque a gente não tem potencial para fazer uma vistoria em tudo quanto é rodovia, além das concessionárias. Essas vão receber a cópia para poder checar com o governo se elas estão dentro do contrato ou se não tem obrigação ao contrato alto. Pode ser implantada no Rio a política de proteção e acolhimento de animais de estimação resgatados em catástrofes naturais. A proposta do deputado Daniel Librelon recebeu oito emendas e vai ser analisada pelas comissões.